Oxe amarela Vai pedir água com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cadando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga pra não Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô rindo Porque ele me pede sem roupa Eu faço rir Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão cadando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ele liga pra não Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô rindo Porque ele me pede sem roupa Eu faço rir Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô rindo Porque ele me pede sem roupa Eu faço rir Que que é isso? Aleu Jorge Henrique Rodrigo Show de bola Parece que você sente cheio De bebidas de ontem Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha rava cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu agonhar Pra quem já tá É que vale a pena Só que eu tô fraco Só que eu tenho que a saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha rava cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu agonhar Pra quem já tá Fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu agonhar Pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é o agonhar pra quem já tá fodido Você sabe onde tá, entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo o perigo Costa ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro esperando volta pra mim do passado Costa ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa dar Você tá preparada pra julgar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Você tá preparada pra julgar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito Você sabe onde está entrando se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Costa ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Tira aquele trem tão gostoso do outro Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Só de olho que ele se envolvendo Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Faz bem feito, tira aquele trenzão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra julgar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Marina Mendonça! A Irone, tem jeito não! Obrigado, lindona, obrigado, Deus abençoe Muito obrigada! Que alegria ter você aqui nesse projeto lindo, né? Feliz demais! Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo escondendo lágrimas E choro na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e é ela Toma cuidado com que você anda falando na hora H De acordo com a lei dos solteiros, cama não é local pra se declarar Tudo que cê tá falando, pode ser usado a favor de você Já pensou, se acredito e me apego, não vai ter pra onde correr Cê não vai me iludir de graça, me atiçou, vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo, então não caça, me atiçou, vai ter que dar uma namorada Tudo que cê tá falando, pode ser usado a favor de você Já pensou, se acredito e me apego, não vai ter pra onde correr Cê não vai me iludir de graça, me atiçou, vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo, então não caça, me atiçou, vai ter que dar uma namorada Cê não vai me iludir de graça, me atiçou, vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo, então não caça, me atiçou, vai ter que dar uma namorada Ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou me enjoada Vem, 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 não chora, isso é motivo pra sorrir Foi homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curto, mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na ripa Faz um teste de farmácia aí, bebê Se depois se tiver eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai voltar Faz um teste de farmácia aí, bebê Se depois se tiver eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você a botar Nossa embaixadora E não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na ripa Esse lado direito, vai, vai Faz um teste de farmácia aí, bebê Se depois se tiver eu caso com você E nem precisa de DNA Garanto que amor não vai... Aqui, ó! E faz um teste de farmácia aí, bebê Se depois se tiver eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai voltar Vem, vem! Faz um teste de farmácia aí, bebê Se depois se tiver eu caso com você Nem precisa de DNA Roubar de eu seria se eu mandasse você a botar Terminou, bloqueou com medo de eu te ligar Proibiu sua turma de me contar Qualquer novidade sua Mas em menos de um mês A gente tromba na rua E a minha felicidade Tá mais feliz que a sua Me demorando te dói A prova disso tá aí Água no zói Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer Mas me eu beijando Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer Mas me eu beijando Terminou, bloqueou com medo de eu te ligar Proibiu sua turma de me contar Qualquer novidade sua Mais em menos de um mês A gente tromba na rua E a minha felicidade Tá mais feliz que a sua Me ver moendo te dói A prova disso tá aí Água no zói Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer Mas me eu beijando Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer Mas me eu beijando Mais uma vez, mais uma vez Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer Mas me eu beijando Achou que ia me ver sofrer Achou que ia me ver sofrer A noite não apaga A garrafa ou lata Vou destramelar Não importa o dia A hora e o lugar Se não tiver som Nós começa a cantar Não tem tempo ruim A tristeza Nós chuta pra lá Churrasco e viola no meio Ou no fim de semana Chama E se tiver brama gelada E que nós derrama Chama Churrasco e viola no meio Ou no fim de semana Chama E se tiver brama gelada E que nós derrama Chama Hoje eu tô bom pra beber Hoje eu vou virar A noite não apaga A garrafa ou lata Vou destramelar Não importa o dia A hora e o lugar Se não tiver som Nós começa a cantar Não tem tempo ruim A tristeza Nós manda pra lá Churrasco e viola no meio Ou no fim de semana Chama E se tiver brama gelada E que nós derrama Chama Churrasco e viola no meio Ou no fim de semana Logo é inteiro E se tiver brama gelada E que nós derrama Churrasco e viola no meio Ou no fim de semana Chama E se tiver brama gelada E que nós derrama Churrasco e viola no meio Ou no fim de semana Chama E se tiver brama gelada E que Chama Chama Eu vou resumir Minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Veja você realidade Veja você realidade Chora e chorar Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o que Se ainda amo Se ainda quero você Sem querer Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, sorriso falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Veja você realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o que Expectativa Veja você realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o que Se eu ainda te amo Se ainda quero você Sem querer É o esqueminha do Max e Luan Por trás da fumaça que meu narguilê fazia Numa noite dessas eu te vi chegar A minha luz o ambiente foi sumindo aos poucos Na hora que eu vi você brilhar Que sorriso lindo, hein? Que cabelo bonito, meu bem Tá de sacanagem É tapa na cara da sociedade De vestido coladinho Com esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não vira mozão? Como é que não vira mozão? Vem na senta sentadinha Na trava travadinha Puxei e fiquei doidão Como é que não vira mozão? Como é que não vira mozão? Tem jeito, ah Por trás da fumaça que meu narguilê fazia Numa noite dessas eu te vi chegar A minha luz o ambiente foi sumindo aos poucos A hora que eu vi você brilhar Que sorriso lindo, é Que cabelo bonito, meu bem Tá de sacanagem É tapa na cara da sociedade De vestido coladinho De vestido coladinho Com esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não vira mozão? Como é que não vira mozão? Vem na senta sentadinha Na trava travadinha Puxei e fiquei doidão Como é que não vira mozão? Como é que não vira mozão? De vestido coladinho Por trás da fumaça que meu narguilê fazia Numa noite dessas eu te vi chegar Como é que não vira mozão? A minha luz o ambiente foi sumindo aos poucos Como é que não vira mozão? Mas para que eu vi você brilhar Vem na senta sentadinha Na trava travadinha Puxei e fiquei doidão Como é que não vira mozão? Como é que não vira mozão? Tem jeito não Que isso que é minha diferente Tem jeito não Não esquece Através desse Venho a comunicar E quem eu chamava de amor Semana passada Eu venho a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonados Eu venho a público Manifestar-me indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar-me indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse Venho a comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada Eu venho a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonados Eu venho a público Manifestar-me indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar-me indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar-me indignação Pra quem não dá valor em um coração Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Portar retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos de quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Liga pra ela Dizinho Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby Me atende Ai que vontade De jogar meu celular na parede Se ligar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Mateus Fernandes Ela não tá me atendendo De jeito nenhum Baby Para de ser complicada Oh baby MF de Ocinho Tá ligando pra você Se eu ligar Você me atende Vai Baby Quem gostou Faz barulho aí Faz barulho Baby Baby Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Dava tudo certo Pra que mexer num coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha por você Aí me beijou E falou de amor E só se cegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha por você Aí me beijou Falou de amor E só se cegou Quando me viu sofrer Joga a mão pra cima E diz Vai safadão Vai safadão É o WS1Bord Fora não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Dava tudo certo Pra que mexer num coração Que tá até Pra brincar Pra usar Você é pra cima Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha por você Aí me beijou Falou de amor E só se cegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha por você Aí me beijou E falou de amor E só se cegou Quando me viu sofrer É safadão Falando de amor No mar Quando tocam no seu nome E o mundo de assunto Respondo Ignorante Não, a gente não tá junto Evito de andar Em lugares que andei Com você Mas é só desbloquear Com meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro De artista Toda hora Vem o chato Me enchendo de porquê Por que que acabou Por que não volta Por que, por que Eu não sei responder Eu só fico puto Porque o povo acha Que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As briga que eu tomo E os tombo que eu levo Ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E a gasteira quem deu Foi você Os tombo ninguém nunca vê E a gasteira quem deu Foi você Mas é só desbloquear Meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro De artista Toda hora Vem o chato Me enchendo De por que Por que que acabou Por que não volta Por que, por que Vem E eu não sei Responder Eu só fico puto Porque o povo acha Que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As briga que eu tomo E os tombo que eu levo Ninguém quer saber Eu não sei Responder Eu só fico puto Porque o povo acha Que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As briga que eu tomo E os tombo que eu levo Ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E a gasteira quem deu Foi você Os tombo ninguém nunca vê E a gasteira quem deu Foi você Você sabe que me conquistou Meu coração é seu Ainda lembro toda hora O beijo que me deu Você nem deve saber Vou te contar Como cê fez Essa proeza Não foi quando você me abraçou Que eu senti que aliviou o amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente Olhou no fundo dos meus olhos e di Vamo toma uma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto pro bar E disse vamo toma uma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto pro bar Não foi quando você me abraçou E eu senti que aliviou o amor E eu senti que aliviou o amor E foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente Olhou no fundo dos meus olhos e di Vamo toma uma Vamo toma uma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto pro bar E disse vamo toma uma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto pro bar Bora toma uma Bora toma uma Oh, vontade que tá De sair de beber De sair de beber não prestar De ser ruim de pisar maltratar Mas eu só sei amar e amava Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor no sangue dela Corre festa Só me atende quando a vontade te pega Talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que conheci Chega pra cá Meu parceiro Zé Baqueiro Alô, Matheus e Calma E ô, vontade que dá De sair de beber não prestar De ser ruim de pisar maltratar Mas eu só sei amar e amar Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor no sangue dela Corre festa Só me atende quando a vontade te pega E talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que conheci E talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite E talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que conheci E bateu de calma E Zé Baqueiro A gente terminou já faz um tempão Pensei que o nosso encontro ia rolar a climão Pelo contrário foi top demais Foi flashback de bocas Cê foi quente, calculista Fez amor com a minha pessoa Levou meu fusão só pra garantir Que eu ia buscar e depois recair Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes Fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei o meu fusão pra trás Vanilha Mendoza chega mais A gente terminou já faz um tempão Pensei que o nosso encontro Pensei que o nosso encontro ia rolar a climão Pelo contrário foi top demais Foi flashback de bocas Cê foi quente, calculista Fiz amor com a minha pessoa Fiz amor com a minha pessoa Fiz amor com a minha pessoa Levou meu fusão só pra garantir Que eu ia buscar e depois recair Calculista demais Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei o meu fusão pra trás Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei o meu fusão pra trás Amanhã vou lá e esquecer mais 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 Seis horas da manhã Saindo aqui de casa Pro povo cê fala não vou Pra mim você pede não para Me chama de safado, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes o meu fogo é seu amor Pra mim manda mensagem pros outros de que acabou Quebrando o protocolo de quem diz que superou Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Meu perfil é visita pra frente vendo meus stories Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Você me chama na rua de lixo e na cama de lobby Eu sei que você sofre 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 Seis horas da manhã Saindo aqui de casa Eu sei que você sofre Ou você fala na rua de lixo e na cama de lobby Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Você me chama na rua de lixo e na cama de lobby Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Meu perfil é visita pra frente vendo meus stories Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Na cama de lobby Me chama de sapado, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes eu sou seu embaixador Gustavo Lima! Satisfação, moleque! Obrigado, irmão! Tamo junto, bebê! Vambora, sim! Há pouco tempo atrás o meu nome era vida Nos seus contatos E agora sou um mero bloqueado Há pouco tempo atrás Cê dou minha escorada no meu peito E agora faz outro de travesseiro Ah, eu não te aponto o dedo não Pra que amanhã eu apareço segurando a sua mão Ah, não empolga ele não Ele tá com você porque gosta e você tá com ele Pra chamar minha atenção Tem prazo de validade Esse bolo aí que cê pega Qualquer um que não tenha meu cheiro Meu fogo no frio e na merda Tem prazo de validade Esse estereonato afetivo Engana todo mundo pra voltar comigo E tem prazo de validade Esses rolo aí que cê pega Qualquer um que não tenha meu cheiro Meu fogo no frio e na merda Tem prazo de validade Esse estereonato afetivo Engana todo mundo pra voltar comigo Ah, eu não te aponto o dedo não Vai que uma hora eu apareço segurando a sua mão Ah, não empolga ele não Ele tá com você porque gosta e você tá com ele Pra chamar minha atenção Tem prazo de validade Esses rolo aí que cê pega Qualquer um que não tenha meu cheiro Meu fogo no frio e na merda Tem prazo de validade Esse estereonato afetivo Engana todo mundo Você, você vai Tem prazo de validade Esse estereonato afetivo Qualquer um que não tenha meu cheiro Meu fogo no frio e na merda Tem prazo de validade Esse estereonato afetivo Esse estereonato afetivo Engana todo mundo pra voltar comigo Se cê, você vai E vai Se cê, você vai Ela de novo Hoje acudei de ressaca Vi tudo arrumar Me lembrei que a gente tinha a combinar Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um vinho no gelo Que já virou ar Uma vela que já tava a apagar Uma comida fria E uma aliança jogada Ela me largou E eu não sei rezar Mas provei tudo Se ela voltar Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Hoje acudei de ressaca Vi tudo arrumar Me lembrei que a gente tinha a combinar Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um vinho no gelo Que já virou ar Uma vela que já tava apagada Uma comida fria E uma aliança jogada Ela me largou Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou Eu não sei rezar Ela me largou Ela me largou Ela me largou Se ela voltar Sempre ele Sempre ele, sempre ele lá em cima Sempre ele Lindo! Vai! É pra jogar no paredão Essa vai estourar os paredão tudo, hein? É lua em sabadinho de daycare Segura! Vai devagar darada Que a gente não tem nada Você tá emocionada E eu não tô querendo Me amarrar agora Ter compromisso é foda Uma boca só não rola Nem perde o seu tempo Ou tá querendo namorar Mas eu tô fora de problema Calma, morena, calma, morena Não confunda com romance O que nasceu pra ser esquema Calma, morena, calma, morena Ou tá querendo namorar Mas eu tô fora de problema Calma, morena, calma, morena Não confunda com romance O que nasceu pra ser esquema Calma, morena, calma, morena Vai! Vai! Que que é isso, hein, DJ Kevin? Vai com calma, morena DJ Kevin Luan Sabadinho Segura a mão Vai! Vai devagar darada Que a gente não tem nada Você tá emocionada E eu não tô querendo Me amarrar agora Ter compromisso é foda Uma boca só não rola Nem perde o seu tempo Ou tá querendo namorar Mas eu tô fora de problema Calma, morena, calma, morena Não confunda com romance O que nasceu pra ser esquema Calma, morena, calma, morena Ou tá querendo namorar Mas eu tô fora de problema Calma, morena, calma, morena Não confunda com romance O que nasceu pra ser esquema Calma, morena, calma Ou tá querendo namorar Mas eu tô fora de problema Calma, morena, calma, morena Segura a emoção, bebê Calma, morena, calma Ou tá querendo namorar Mas eu tô fora de problema Calma, morena, calma, morena Não confunda com o romance, o que nasceu pra ser esquema Calma, morena, calma, morena Ei, safadão, tô doidinho pra ela fazer um amor comigo hoje, safadão Só hoje, hein, só hoje Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babaloo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo, aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo, só hoje Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babaloo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Agora não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo, aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo, só hoje Tô doidinho pra ela fazer com o doce E se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje E se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo, só hoje Valeu safadão Tá certa, eu que mando mensagem Eu tô com saudade, eu que não superei Mas só na cabeça de seus amigos Que isso tá acontecendo comigo Nem muda a cara quando vai mentir Sempre foi bom em fingir Diz que me esqueceu Que já me superou Mas é só que a pepa que me liga Chamando de amor Diz que me esqueceu Que já me superou Mas é só que a pepa que me liga Chamando de amor Você nunca me superou Tá certa, eu que mando mensagem Eu tô com saudade, eu que não superei Mas só na cabeça de seus amigos Que isso tá acontecendo comigo Nem muda a cara quando vai mentir Sempre foi bom em fingir Diz que me esqueceu Que já me superou Mas é só que a pepa que me liga Chamando de amor Diz que me esqueceu Que já me superou Que já me superou Mas é só que a pepa que me liga Chamando de amor Diz que me esqueceu Que já me superou Que já me superou Mas é só que a pepa que me liga Chamando de amor Você nunca me superou Mas é só que a pepa que me liga Mas é só que a pepa que me liga Chamando de amor Você nunca me superou